Olha só como é que tá a atualização, já emaçou o gesso todo, aí já saiu aquelas marquinhas, uma parte aqui também, ó, até ali só. Aí tá faltando a parte de cá e a parte de cá, mas essa aqui, ó, já tá bem amassadinha já. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Apareci aqui hoje um pouquinho pra conversar com vocês a respeito da obra, como é que tá indo. Tá indo bem devagar por enquanto ainda, porque, né, vocês sabem como é que é. A obra demora bastante. Tava previsto pra ser terminada essa semana, mas creio eu que provavelmente foi essa semana que vem. Agora no início eu já vou pedir pra você deixar um joinha aí pra mim. Estou esquecendo de dar like nos vídeos, isso ajuda muito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também pra poder acompanhar os próximos, tá bom? Agora vamos conversar mais um pouquinho sobre a obra. Como vocês viram aí no videozinho, como que tava, né, agora no início. Isso foi início da semana. Essa semana foi um pouco corrida. Vou falando igual retardado, tinha esquecido do barulho da serra ainda. Aí eu vou continuando. Essa semana foi bem corrida, porque eu tive que ajeitar. O pior de tudo, esse é meu marido. Ai meu Deus. Essa semana foi muito corrida, porque eu tive que ajeitar muita coisa. Foi, assim, bem complicado mesmo, hein. Por isso que eu quase não filmei muita coisa pra botar aqui nesse vlog. Mas eu tô com os preparativos aqui pra poder, né, organizar as coisas, pra poder dar tudo certo aí no final das contas. Isso aqui tudo atrás, ó. São as madeiras da loja. Tá aqui na minha casa, ainda. Como teve aquele negócio todo da enchente aí e tal, teve que ficar tudo aqui. Porque se eu descesse tudo pra baixo, se viesse mais, eu teria que subir tudo de novo. Então, não dá muito certo isso, né. Gente, eu tava aqui atualizando aqui as redes sociais, respondendo as mensagens que estavam atrasadas. Por causa desses últimos dois dias que têm sido muito corridos. Aí eu não consegui responder todo mundo. Mas tá sendo muito complicado, porque eu tô fazendo entrega... Ai, meu braço doendo já. Tô fazendo entrega aqui na cidade. E tem um pequeno problema. Eu tô dentro de caixa. Tá muito complicado de achar as coisas. Eu já não vejo a hora. De tá tudo no lugar, as coisinhas tudo na loja, tudo certinho, sabe. Pra poder não ter essa agonia. E vocês não fazem ideia de como tá minha casa. Eu não estou aguentando mais, sério. Tem caixa pra tudo quanto é lado. Tem sacola pra tudo quanto é lado. E tudo coisa da loja. Ai, mas enfim, né. É esperar que tá acabando isso. Se Deus quiser. Essa semana que vem agora. Eu espero que tu finalize. Mas... Sobre isso de conversa. É isso aí. Eu vou dar um pulinho na loja amanhã. Eu vou filmar direitinho pra vocês. Teve uma mudançazinha desde esse último vídeo que vocês viram aí. É... Teve uma mudança... Assim, mudou bastante, tá bem. Já tá com a cara assim mais... De... Saindo do... Da parte da obra, sabe. Gente, já apareci eu aqui de novo. Antes, né. De mostrar... É... A obra... Ainda hoje à noite. Hoje é a sexta-feira à noite. Olha só. Esse material desse vaso. Aí era assim do lado de fora. Aí olha o que que eu fiz. Ai, eu achei tão legal, gente. Ficou tão bonito. Ai, vamos ficar com a plantinha aqui. Vai ficar perfeito. Se Deus quiser. Fiz esse acabamento aqui em cima, podendo ficar parecendo aquela beirada do vaso por causa desse material. Eu não gostei muito do material. Mas eu amei o vaso. Então, eu dei uma encapada nele com corda de sisal. A corda era bem mais grossa do que essa aqui. Tinha três fatias dessas enroladas juntas. Aí eu soltei tudo. Aí soltei mais um pouco. Ficou desse jeito. Eu ia botar nesse esquema aqui. Ia ficar lindo. Porém, eu tinha comprado porca corda. Ai, não deu. Então, isso aqui já é uma partezinha das coisas de como vai ser da decoração da loja em breve. Ai, mais novidades. Calma aí. Aguenta o coração. Atualizações da obra. Já tá tudo bem branquinho, olha. Já até furaram o gesso. Dá um oizinho aí, amor. Deixa eu ver como está aqui por dentro. Praticamente a mesma coisa. Aqui também não foi pintado ainda. Não foi maçado, né? E é isso. Assim que está a obra hoje, sábado. Não gostei vídeo sobre a reforma hoje, porque, como vocês viram, não mudou tanto assim. É isso. Oi, gente. Tudo bom? Então, tô aqui pra falar com vocês mais um pouquinho. A obra tá desse jeito aí, por enquanto. Vou finalizar esse vídeo pra poder eu conseguir editar, pra poder eu postar terça-feira. Sábado eu não consegui postar vídeo, porque tá mó correria a minha vida. Então, não deu pra eu postar. Mas, esse sai terça-feira agora. E eu vou começar a preparar outro agora pra sábado, se Deus quiser. Mas, então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa um joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra poder acompanhar os próximos, tá bom? Então, é isso. Fique com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.